Música Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchê Nerd, vim trazer para vocês Mais uma análise aqui no canal Zerei esse game Recentemente, um jogo Muito legal, Ghost Recon Wildlands Esse game que ele foi lançado em 2017, então vim trazer para vocês Aí, a minha opinião Sobre esse jogo Então lembrando sempre de deixar o seu Tchê Like aqui no canal para fortalecer Se você gostou do meu trabalho, se inscreva Ativando o sininho das notificações E também recomendo os parceiros aqui do canal Para você ir lá dar o seu apoio Então Lançado em 2017 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands É um jogão Ele é um jogo De mundo aberto, tem um mundo bem grande Ali No qual você tem que Livrar A Bolívia De uma organização Um cartel Chamado Cartel de Santa Blanca O cartel domina todo o local O jogo que você passa ali na Bolívia Já tinha mencionado E você e mais três amigos Fazem um esquadrão E vão Enfrentar então Esse cartel aí Pegando Cada chefão Cada Lacaio Cada mandante Ali do cartel Até chegar No cabeça central Que se chama El sueño Ele é o chefão de tudo Ele é o chefão de tudo Mas ao redor dele Tem vários outros Mandantes Que fazem ali a distribuição De toda a droga Na Bolívia E o jogo Você pode jogar Offline Você pode jogar Sozinho ali Sem precisar de internet Para funcionar O sucessor dele Que é o Ghost Recon Breakpoint Ele necessita de internet Para o jogo funcionar Ou seja Se você mesmo Quiser jogando Sozinho Offline Você tem que ter internet Na sua casa Se não tiver conectado Na internet Você não consegue Entrar no jogo Para jogar mesmo sozinho Já esse aqui É possível Então isso que é bacana Eu acho que toda empresa Que produz os games Deveriam dar essa opção Mesmo se o jogo É focado No multiplayer online Ele deveria te dar Essa opção Para você poder jogar Sem precisar Estar conectado Na internet E esse aqui Você consegue Jogar de boa Então Por isso que eu comprei ele Eu havia jogado A demo dele Um tempo atrás Vocês estão vendo No fundo aqui A minha gameplay Que eu fiz O jogo Ele tem o gráfico Bem legal Podem ver aqui atrás O gráfico dele Eu gostei Não é aquele gráfico Que você fala assim Minha nossa Eu nunca tinha visto Algo assim Tão realista Mas ele é um gráfico bonito Ele é um gráfico ok Eu gostei O jogo Ele é dublado Em português brasileiro Isso é muito bacana Gostei bastante Da dublagem Vou falar Os pontos negativos Depois Então O que eu curti Desse game aqui Você pode jogar Sozinho Offline Sem precisar Estar conectado Na internet Você vai Com o teu personagem Você cria O teu personagem E vai para o mundo aberto Para fazer as missões Tem mais Tem mais Três Personagens Que te acompanham Eles são controlados Pela inteligência artificial Do game Eles não são burros Tem alguns Bugzinhos deles Ali As vezes eles vão Tentar te seguir E ficam enroscados Em alguma parede Ou não conseguem Subir em tal local Aí eles ficam patinando Eles ficam caminhando Ali Travado Mas isso aí Não vai te incomodar Tanto não Tirando isso aí Você pode dar ordens Para eles Ah Você vai atirar Naquele inimigo Naquele outro Naquele outro Você marca os alvos E eles dão um tiro Eles também Atiram sem você precisar Eles te ajudam Eles são Uma ajuda bem Bem bacana no jogo Eles não são Totalmente burros E o jogo apresenta Como eu tinha mencionado Um gráfico legal E o mundo É bem grande ali Cada região É dominado Por certo Mandante Ali do cartel Você vai eliminando Você vai cumprindo As missões primárias Tem as missões secundárias E Até você conseguir Pegar informações Para você chegar Na missão Primária Da história principal Para você chegar No mandante Ali Para você eliminar O jogo tem uma história Bem legal As missões secundárias São missões Bastante repetitivas Ah Você tem que Desligar tal antena Você tem que Conseguir Destruir tal comboio Você tem que Proteger um local Ali Dos rebeldes Você tem que Deixa eu ver o que mais Você tem que Pegar Um helicóptero Ou um avião E levar para os rebeldes Todas essas missões São todas missões Que vai ter sempre São missões bem repetitivas Eu Assim Eu gostei bastante Do jogo Eu achei bem divertido Mas essas missões Eu fiz bastante delas Mas o resto Eu deixei para trás Porque A não ser que você queira Upar o personagem No máximo O personagem tem Uma árvore de habilidades Você pode upar As armas deles A resistência De poder correr Mais tempo Sem dançar Aguentar mais tiros Teu veículo Aguenta mais tiros Teu helicóptero E tal Os teus amigos Ali Teus companheiros Vão ser mais Eficientes No combate Você vai poder Poder pedir apoio Aos rebeldes Morteiro Veículo Mais Tipo assim Soldados Para te ajudar Você tem um drone Que você usa Para fazer o reconhecimento Da área E marcar os Inimigos ali Marcar onde está o alarme Você pode Upar o drone Também Deixar ele mais rápido Deixar ele mais silencioso Usar ele Para se Auto explodir Ou explodir Para desligar Eletrônicos Entendeu Tem muitas coisas Que você vai Upando Através das missões Você vai ganhando Pontos de experiência E tem também Você vai Encontrando Onde que tem Equipamentos Médicos Onde tem baús Ali Com alimentos E você Você vai marcando Esses locais Para ajuda rebelde E aí você vai ganhando Pontos No qual você vai usando Também para upar Suas habilidades E tal São os suprimentos Você encontra os suprimentos De comida Suprimentos médicos Por ali vai E aí você vai ganhando Uma pontuação É como se fosse Um dinheiro do game Para você upar As suas habilidades Como eu tinha falado Do gráfico O gráfico é bacana Mas assim Ele tem bastante texturas Chapadas E também Quando você acessa O mapa ali E volta Para o jogo As texturas Que estão na sua frente Elas demoram Um pouquinho Para carregar Sempre você vai fazer isso Sempre vai acontecer isso Também quando você Está andando Com o veículo Você vê Que tem um filtro Você consegue ver Uma linha Invisível ali Quando você está Andando com o veículo Você pode prestar atenção No asfalto E tal E o que você vê Que tem uma linha Uma divisão Onde as texturas Ficam São mais bonitas Mais perto E mais distante São mais embaçadas E com essa linha Ali invisível Você vê que É o filtro Da textura Para deixar a textura Carregada totalmente Mais detalhada Você vê isso direto No jogo No jogo tem bastante Pop-in O que é o pop-in Quando você está avançando Ali Dirigindo com o carro Ou correndo A pé Você vê Objetos surgindo Do nada Na sua frente Pipocando na tela Ah tem uma arvorezinha Que antes não estava ali Ela pá Aparece Ali tem uma caixa Pá Aparece Entendeu Isso é pop-in É bastante disso A dublagem A dublagem é bacana Mas tem personagens ali Que parece que eles estão Lendo um texto Na sua frente Não é aquele negócio Espontâneo Que faz parte da cena Parece que ele está lendo um texto Isso acontece bastante também Eu joguei Um modo ali Meio normal Tem uma dificuldade boa Tem missões que é bem difícil Principalmente aquelas missões Que você tem que entrar Para resgatar Certo Personagem Sem ser detectado Ou seja Você não pode matar ninguém Você tem que ser totalmente invisível Esse tipo de missão É bem difícil Cara Você vai morrer algumas vezes ali E ficar um bom tempo nelas Até você conseguir E achar uma rota boa Para você entrar ali Sem ser detectado E pegar o personagem Que você vai resgatar E sair Esse tipo de missão É bem difícil Tem bastante armas no jogo Variadas armas ali Tem as caixas de armas Que você vai encontrando Em vários lugares do jogo No mapa Que você chega lá E pega a caixa de arma Você desbloqueia Tal parte de arma Mira Coronha Pente Cano silencioso Você também desbloqueia Outras armas em si Tem vários tipos de armas Tem rifles Escopetas Pistolas Submetroladoras Tem rifle de precisão Que são sniper É muito bacana Você usar sniper Cada arma tem seus atributos Você vê qual vai ser melhor Para você usar E Cara Eu gostei bastante do jogo Me diverti muito Jogo bem legal Que você pode jogar sozinho E sem ter internet Não precisa se preocupar com isso Ou Se você gosta de jogar Multiplayer online Então você pode chamar Três amigos aí Para curtir o game Cara É um jogo bem divertido Um jogo de tiro Em terceira pessoa Show de bola Os gráficos São gráficos bacanas Não é um gráfico feio Apesar de ter bastante textura Lisa ali Textura chapada Carregamento de textura Na sua frente Objetos surgindo na sua frente O jogo tem Um mapa bem Bem grande E bem diversificado Com bastante locais bonitos Rios É Cachorro aqui da vizinha Complicado Mas assim Eu gostei bastante do visual do jogo O mapa do jogo Tem bastante veículos Para você usar Que parece um GTA Praticamente Você chega Pega o veículo Ali que está passando Na sua frente Você tira o cara de dentro E assume o veículo teu Carros Carros Caminhonetas Tem as caminhonetas equipadas Com metralhadoras em cima Tem aviões Helicópteros Helicópteros armados Helicópteros com Com Mísseis Muito bacana O jogo apresenta Clima dinâmico Você está jogando Ele está ensolarado De repente Fecha o tempo Começa a dar aquela chuva Você vê os raios caindo Vento O jogo Fica de noite Tem Hora do dia Ali As horas do dia Vão se passando Até ficar de noite Muito legal E se você vai fazer Missão a noite Depende do local Que você vai Invadir É melhor Para você fazer isso Porque Vai ter vários soldados Ali Inimigos Que vão estar Dormindo Você pode chegar Com a pistola Ali Com o silenciador Isso é muito bacana É difícil De ver no escuro É Mas tem a visão Noturna Ali você tem Você pode enxergar Normalmente Mesmo a noite Você usa a visão noturna Que fica show de bola Para você conseguir Fazer a sua missão Até para dirigir Se você estiver dirigindo A noite É bem complicadinho Então use a visão noturna Que você consegue Dirigir tranquilamente Enxergando tudo Na sua frente Isso é bem legal O jogo tem Matriz sonora Legal Também Disparo de armas Ali Os efeitos Das balas Acertando nos inimigos Também é bacana Em questão de bug Teve duas missões Que eu fui fazer Que eu tive que recomeçar Porque O personagem Que eu estava Fazendo o resgate Ali Acabou entrando Dentro da parede Eu não consegui Tirar ele Aí eu tive que Reiniciar a missão Teve um outro Uma outra missão Que eu tive que matar Um certo Mandante ali Do cartel De Santa Blanca Que ele acabou Quando ele caiu No chão Morto Ele acabou Ficando Metade do corpo Para dentro Da parede E eu tinha que Verificar o corpo Para eu conseguir Completar a missão E eu não consegui Fazer isso Aí eu tive que Dar um Restart na missão Aconteceu Duas vezes Isso Então O jogo Tem seus probleminhas Por ser de mundo Aberto Tem Tem bastante Missões secundárias Que são repetitivas Tem também Mas o jogo É bem Divertido Cara Gostei bastante Do game A ambientação Do jogo Ali Da Bolívia Ali É muito Muito legal Parece Que você está jogando Um GTA Sabe Bem legal Você pode pegar Qualquer veículo Que você vê na frente Você pode usar Não tem problema Nenhum Você pode pegar As armas Também Dos inimigos Tem momentos De stealth Ali Que você pode Momentos não Você pode chegar Metendo bala Ou você pode Usar stealth Para matar Um por um Dos bandidos Ali Que o teu objetivo É livrar Toda Toda A Bolívia Toda aquela região De Santa Blanca Você tem que livrar Do cartel Eliminar totalmente E a história É bem legal Então Curti bastante Recomendo Para você Que gosta De um jogo De tiro Em terceira Pessoa Seja com seus amigos Não sei se está funcionando Os servidores dele Ainda Porque ele é um jogo De 2017 Ou Se você quer jogar Sozinho Jogão Aqui para você Ghost Recon Wildlands Baita jogo Gostei bastante Desse game Aqui Gostaria que o próximo Dele Que é o Breakpoint Também Te desse a opção De você poder jogar O game Sem precisar Estar conectado Na internet Mas infelizmente Não é Esse aqui é Então Recomendo para vocês Ghost Recon Wildlands Essa aqui é a versão De Play 4 Tem para o Xbox Também Jogão Então Espero que vocês Tenham curtido A minha análise É uma análise Bem Pessoal Mesmo Então Se você gosta De jogos de tiro Em terceira pessoa Mundo aberto Está aqui Ghost Recon Wildlands Jogaço Então Espero vocês Nos meus próximos vídeos Não esquece De deixar o seu apoio Aqui no canal Seja através do like Da sua visualização Ou Do seu comentário Que é muito legal Você comentar também Para a gente interagir Então Seja qualquer um deles É muito bem vindo Então apoie o canal Tienergy Apoie o meu trabalho Que eu sempre estou fazendo Vídeos bacana Para vocês Da melhor qualidade Que eu posso Que está ao meu alcance Beleza Então Ghost Recon Wildlands Jogaço Para vocês Se você não jogou ainda Jogue Ele deve estar bem baratinho Já que ele é um jogo de 2017 Eu paguei bem baratinho Nesse daqui Jogue porque é muito bacana Então Até os próximos vídeos Fui Tchau 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 Tchau